O município de Ribeira Grande de Santiago, Terras e Estados, uma clara retoma do turismo, avançou o primeiro-ministro, principalmente na Cidade Velha, pelo que assegura que investimentos públicos e privados estão sendo feitos para que haja um crescimento turístico. Uma das apostas, segundo diz, está na acessibilidade com a construção e reabilitação das estradas. A reconstrução e a asfaltagem da estrada Cidade Velha-Sanileiro-Santar é um exemplo de um bom investimento que beneficia as pessoas e a economia do Conselho. No quadro do novo pacote de financiamento do Banco Mundial já acordado, devemos reabilitar a estrada São João Batista-Berdém e Pico Leão. É um compromisso escasso para ser conquistado. Da igual modo, garanto o Executivo que está em fase de concurso, o projeto de ordenamento da Bacia Hidrográfica de São João Batista, orçado em 15 milhões de dólares. Que irá aumentar a produção agrícola e o rendimento das famílias de nove comunidades de São João Batista, Pico Leão, Belém, Santana, Tronco, Arverroba, Beatriz Pereira, São Gonçalves, São Igreja e Corvê. No Catanja Saúde diz que está prevista a construção de um centro de saúde na Cidade Velha para melhorar os cuidados de saúde. O governante anunciou estes investimentos no quadro das celebrações do dia do município de Ribeira Grande de Santiago.